Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão. Nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal, né? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mal aqui do OBS Studio, que é exatamente o programa que eu tô usando pra gravar aqui a tela, porque ele tem ficado cada vez mais instável, mais pesado e tudo mais, e eu venho reduzindo minha dependência sobre esse programa. Bom, o que já ficou evidente é que eu tirei a parte da webcam e é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, né? Porque aqui, ó, como eu mostrei no próprio OBS, aqui tudo que eu tenho, tudo que ele dá conta aqui é a minha imagem aqui de doação, de Pix, né? Que tá aqui provavelmente no canto direito superior da tela e a gravação da minha tela. Então, eu ainda pretendo tirar essa parte da imagem também e fazer via script, pra tirar cada vez mais o peso aqui do OBS e ter ali um setup mais minimalista, né? Nesse sentido. Então, como vocês podem ver, essa webcam, na verdade, é um player de vídeo, né? É um tocador de vídeo. E é uma janela como qualquer outra, eu consigo pegar ela, movimentar, só que ela fica sempre em cima das outras. Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando como que eu fiz isso aqui. Deixa eu até fechar essa outra janela aqui. E é isso. Eu vou mostrar aqui como que funciona o comandinho que eu fiz, né? Mas primeiro deixa eu fechar a minha webcam, que aí eu vou abrir ela novamente, né? Então, funciona assim, eu fiz um comando, inclusive, isso aqui é um link simbólico que eu fiz pra esse script. É lá na minha home, barra ponto local, barra bin. Mas, enfim, só vou demonstrar aqui, então, é um comando que eu posso chamar de qualquer lugar. Vou dar Enter e ele abre aqui o FZF, que é um programinha, um Fuzzy Finder, né? Pra terminar o Linux, que eu tô usando como um menu de seleção. Eu escolho qual que é o dispositivo de vídeo que eu quero. No caso, sempre vem dobrado no Linux, porque a webcam sempre tem um dispositivo de captura de vídeo e uma pra captura de metadados, seja lá o que isso significa. Mas assim eu consigo selecionar a webcam que eu quero e eu dou Enter. Daí ele vai lá e abre a janelinha aqui pra mim. No caso, aqui, por algum motivo, ele sempre tá zoando aqui o meu terminal. Tanto que se eu dar um Ctrl C aqui, eu digito alguma coisa e ele não aparece na tela e tudo mais. Mas, enfim, detalhes, né? Eu posso até fechar aqui o terminal. Minha webcam continua funcionando normalmente. E agora deixa eu fechá-la novamente, porque dá pra você rodar esse mesmo comando de uma forma muito mais intuitiva. Eu coloquei uma tecla de atalho no meu gnome, inclusive isso aqui é um desktop gnome, né? Usando o sistema Fedora. Mas eu coloquei uma tecla de atalho que é, deixa eu fechar aqui minha webcam, que é o Alt W. Aqui ele abre o menu de seleção usando o Rolfi, né? Acho que é Rolfi que fala mesmo. E ele é um menu gráfico pra seleção, então, tipo, o meu script ele tá detectando se eu tô rodando ele via terminal ou, sei lá, via qualquer outra coisa, como uma tecla de atalho, um Chrome Job, o que quer que seja, né? E ele, sabendo se eu estou ou não no terminal, ele decide se ele vai me mostrar ou não o menu de forma compatível com o terminal ou de forma gráfica. No caso aqui, a informação é a mesma, né? Só é mostrado de uma forma diferente. Vou selecionar o mesmo dispositivo. E aqui está a minha câmera, né? Então, é isso que eu vou estar mostrando aqui hoje. Eu ainda não subi o script no GitLab, mas vou subir logo depois que eu postar esse vídeo. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Bora lá, né? Vou abrir aqui o meu terminal. Limpar a tela. Vou deixar a link tela cheia. Aumentar aqui o tamanho da fonte. E ir lá pra pastinha Scripts. E aqui dá pra ver que eu tenho dois scripts que dão conta aí dessa funcionalidade que eu desenvolvi. Eu vou começar pelo primeiro script porque já dá pra ter uma ideia aí de como que eu fiz essa parte aí dele saber se está no terminal ou não e baseado nisso ele abrir o menu de terminal, que é o FZF ou abrir o Rolfe, né? Que é o... É que eu estou... Tá lá cheio? Eu não sei o que está acontecendo. Pera aí. Que é esse outro menu aqui que eu esqueci de dar algum comando aqui. Eu não sei. Eu não sou muito... É um usuário muito ávido de Rolfe, mas é válido aí pra quem utiliza. Enfim, como deu pra ver, eu não sou um grande conhecedor, né? Desse programa, mas ele quebra galha aí pra quem precisar de menus e tudo mais. Ou um inicializador de programas, que seja gráfico, né? Então, beleza. Vou usar o VIN como editor de texto e eu vou mostrar aqui o primeiro script. E começa simples. A gente tem umas variáveis, né? E cada uma delas tem um propósito diferente. Então, vamos lá. Essa primeira chama Devices, porque ele vai armazenar, ela armazena todos os dispositivos de vídeo que a gente tem no sistema. E pra saber quais são eles... Deixa eu até, inclusive, copiar este comando aqui. Pra saber quais são eles, deixa eu abrir um outro terminal. Deixa eu botar aqui assim. Limpar a tela. Aumenta a fonte. Cola o comando. E basicamente, ela só vai armazenar essas quatro linhas aqui. Que é... Basicamente, ele busca um diretório barra dev qualquer arquivo que tenha no nome vídeo. que comece com o nome vídeo e depois tenha qualquer outra coisa. Mas que o nome do arquivo sempre comece com vídeo. Que no caso aqui é o vídeo 0, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. E, enfim. Essa variável armazena... Essa variável Devices, né? Armazena justamente essas informações. Daí, nessa outra... O número de Devices, ela conta essas linhas. Então, ela vai armazenar quatro, porque são quatro linhas aqui, né? E essas duas aqui são variáveis que são preenchidas pelo próprio programa. E aqui está o que a gente mais... Está interessado no momento. Que é este comando que ele verifica se você está ou não num terminal. E, baseado nisso, ele... Toma uma atitude ou toma outra, né? Executa uma ação ou executa outra. Então, vocês podem ver até que se eu executar só este comando, não vai dar em nada. Então, para você resgatar e printar na tela o código de saída deste programa, você usa aqui o $interrogação. E a gente vê aqui que o código de saída dele é 0. Isso significa que, sim, este comando foi rodado num terminal, que é o que a gente está vendo aqui, né? Mas, caso você rode ele ou via tecla de atalho, ou via, sei lá, Chrome Jobs, ou qualquer coisa do tipo, né? Você não vai ter um terminal... Como posso dizer? Não vai ter um terminal ali rodando o script, ele vai retornar um outro número que não é 0. Seja ele número 1, número 2, sei lá qual que é o número que ele retorna nesse caso. Mas, então, aqui a gente chega nessa função, que é a função justamente que ela verifica, né? Ela verifica se a gente está no terminal ou não. Baseado nisso, a gente roda o programa... Se a gente tiver, né? Se for igual a 0, se o valor aqui for igual a 0, armazenado nessa variável for igual a 0, a gente roda o programa fzf, daí com uns parâmetros aqui que isso aqui não importa muito, é só questão estética, e a gente passa para o fzf o input que foi dado para essa função, tá? E essa função, ela pega o standard input. Caso vocês não saibam o que é o standard input, ele é um arquivo no sistema que ele armazena ali, as informações estão trafegando entre programas ou trafegando entre funções também. Beleza, então, se não for igual a 0, ele vai entender que não está sendo rodado no terminal, daí ele precisa executar um menu gráfico. Aí eu estou usando aqui o comando Rolf, que você pode digitar... Nenhum desses dois vem instalado por padrão, tá? Você vai ter que instalar eles manualmente, mas também não é difícil, não. No caso do Fedora, você pode usar o DNF para instalar, ou pode usar o apt no Ubuntu e Debian, derivados e tudo mais, ou o Pacman, ali nos sistemas baseados em Art Linux. Enfim, a ideia é você instalar esses programas e estarem utilizando. Beleza, então, aqui a gente chega na função principal, que é o Listedvices, que ele vai listar os dispositivos de webcam. E para não aparecer aquele barra dev, barra vídeo, x ali, no menu para eu escolher, porque... Assim, escolher num menu... Se o menu fosse assim, deixa eu... Espera aí, deixa eu até limpar a tela aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu até jogar isso aqui no FZF também. Então, se o menu fosse assim, na hora de escolher o webcam, eu não saberia dizer qual é qual, né? Até porque tem hora que minha webcam está em barra dev, barra vídeo 2, teve hora que ela era barra dev, barra vídeo 0 e tudo mais. Como não é sempre a mesma informação, eu fiz essa função buscar o nome da webcam e o tipo dela, porque cara, a webcam tem dois tipos, eu não sei se eu já expliquei no vídeo, mas eu vou mostrar aqui para vocês, que é o tipo de captura de vídeo e o captura de metadados. Eu não sei exatamente o que significa captura de metadados, mas essa variável que é o device menu, ela pega os nomes dos dispositivos, então eles rodam esses comandos aqui. Ah, para lembrar, quer dizer, para lembrar não, para deixar claro, eu estou rodando tudo isso dentro de um loop, tá? Então esse loop, ele está rodando em cima de cada uma das linhas do devices, que é aquele monte de barra dev, barra x ali, né? Ele está rodando nessas linhas aqui, tá? Então para cada uma dessas linhas, ele vai rodar esses comandos para pegar o nome do dispositivo, ele vai rodar esse outro comando aqui para pegar o tipo de dispositivo, aí ele concatena tudo, né? Está concatenando tudo aqui com esse mais igual, e daí depois ele bota uma quebra de linha ou não, dependendo ali do caso, se é ou não a última linha. Daí, tendo essas informações armazenadas na variável device menu, a gente consegue rodar essa outra variável para pegar a resposta, mostrar o menu, né? Aqui tem inclusive a função para mostrar o menu, que aí ele vai rodar essa função aqui que ele escolhe ou entre rodar o FZF ou o próprio ROLF, né? Você vai rodar no terminal ou de forma gráfica, e baseado no resultado que você escolheu, na opção que você escolheu, ele vai pegar o índice da escolha. Então se eu peguei a primeira, a segunda ou a terceira opção, e vai armazenar esse número, né? Esse índice aqui nessa variável. Armazenando nessa variável, a gente consegue ir lá na lista original, que é justamente essa lista aqui, e a gente pega esse índice dessa lista agora, porque é o equivalente, né? É um para um, as duas listas, e a gente consegue pegar a informação que nosso programa vai utilizar de fato, beleza? Então esse programa, tudo que ele faz é listar os dispositivos de webcam. Ele não faz mais nada, este script. Mas agora eu vou mostrar o outro script. O outro script é o que faz essa janelinha abrir. Como que ele funciona? Ele tem essa linha aqui, eu não vou explicar exatamente como ela funciona, tá? Mas ela basicamente pega... Ela sempre vai ter armazenado nessa variável dir o caminho no seu sistema para a pasta onde está o seu script. Não é a pasta em que você está no momento que você chamou o script, não é nada assim. É a pasta onde o script, o arquivo mesmo do script, está armazenado, beleza? Então, é isso que esse comando faz, essa variável armazena. Daí ele vai vir aqui nessa linha, ele vai criar essa variável chamada device, né? Que é dispositivo. E para pegar... Para ter o resultado aqui armazenado dentro dessa variável, ele vai rodar aqui o comando, começando com um ponto, para dizer que vai rodar na mesma shell que o próprio script aqui está rodando. Então, ele não vai abrir uma nova shell para rodar o script lá. Então, tem esse ponto, espaço. Aí tem a variável dir, que é o diretório base do nosso script. Não de onde você está chamando o script, mas sim onde o arquivo do script está fisicamente ali, né? E dentro da pasta base, ele vai chamar o outro script, que é o script que lista os dispositivos. Então, basicamente que essa linha que está fazendo é o seguinte, ela está chamando o script lswc, que é o list webcam, né? E aí vai abrir o menu, que é esse menu aqui, por exemplo, o gráfico, né? Pelo menos. Aí a gente escolhe. E o resultado disso, ou seja, se eu escolher aqui o número 2, ele vai pegar ali o barra dev, barra vídeo 2, e vai armazenar esse caminho, barra dev, barra tal, aqui na variável device, beleza? Então, ele vai verificar aqui, o próximo passo dele, né? Essa próxima linha, é verificar se esse arquivo existe. Se esse arquivo não existir, ele vai sair com o código de erro, mas se ele existir, ele vai vir para essa outra linha, que é justamente a chamada para o programa gráfico aqui, que é o tocador de vídeo, né? O player de vídeo, que é o mpv. Ele também não está instalado por padrão, não, tá? Você vai ter que instalar ele usando ali o seu gerenciador de pacotes. Então, ele pega aqui o nome do programa, do comando, né? Aí ele passa como parâmetro aqui o dispositivo, então no caso seria o barra dev, barra vídeo 2. Aí ele passa um parâmetro aqui dizendo que eu não quero bordas. A geometria dele vai ser, o tamanho dele vai ser 20% da tela, que é o caso aqui do meu programa. Daí aqui a posição X dele, a posição horizontal dele é o dobro do tamanho dos meus monitores, porque eu tenho dois monitores, então como eu quero que ele fique no canto mais extremo à direita aqui do segundo monitor, eu tenho que dobrar o 1920, então 1920 que é o comprimento do meu monitor vezes 2, dá 3840. e aqui a posição Y pode ser menos zero mesmo, tanto faz. O perfil aqui é baixa latência e sem ser, como que eu posso dizer? Sem ser temporal, sem ser temporizado, não sei, mas tem alguma... Aqui no untimed é tipo sem tempo, algo do tipo. Aí eu uso este operador aqui para o mesmo tempo que este primeiro comando está sendo executado, ele vai rodar este segundo comando dentro desses parênteses aqui com a nova shell. E ao mesmo tempo, então, que isso aqui roda, ele vai esperar um segundo para esperar esse programa estar aberto, e ele vai rodar o WM control, que é mais um programa que você vai ter que instalar por conta própria, né? O WM control, ele é um programa que ele controla o seu gerenciador de janelas, ele vai pegar o título da janela que você quer que no caso... É porque aqui não tem a borda, tá? Mas o título dessa janela... Inclusive, se eu sair aqui da tela cheia, talvez ele mostre. Não. O título da janela aqui é vídeo 2 espaço traço espaço MPV. Então, ele monta esse título aqui, baseado no dispositivo que foi selecionado, e... daí ele muda a propriedade above, que é a propriedade que faz com que essa janela esteja sempre em cima das outras, beleza? Então, o script funciona assim, tomara que eu tenha sido objetivo, tenha sido bem claro. Vocês podem utilizar esse script da forma que vocês quiserem, para uso pessoal, acadêmico, comercial, tanto faz, com ou sem atribuição, mas a atribuição é sempre bem-vinda, né? Mas, enfim, a licença desse script é MIT, e eu vou publicar ele lá no GitLab agora, nesse momento, terminando a gravação desse vídeo. Então, se você quiser utilizar esse script em algum projeto, tudo mais, vocês podem utilizar até mesmo sem citar o meu nome. Mas, se você citar, vai ser sempre muito bem-vindo, né? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, você pode deixar o like, pode se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários sugestões de melhoria ou temas para serem abordados nos próximos vídeos. vídeos e é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!